Com um estúdio fotográfico dentro de Rio Preto, um estúdio interno e com área externa, a renomada fotógrafa Magda Pinheiro arrasa nos books e nas campanhas publicitárias. E nós estivemos lá e registramos um pouquinho do trabalho dela. Acompanhem. Olá, Malu, tudo bom? Prazer ter vocês aqui no meu estúdio. Estou no mercado já há quase 10 anos, entramos pesado esse ano com foto publicitária, foto de moda, estilo. Mas a gente atende muito gestante, a gente faz aquela foto pra eternizar aquele momento maravilhoso da mulher, que é a maternidade, deixa ela bem à vontade. Faço ensaio sensual pra mulherada dar de presente pro marido também, de um versátil de casamento. A gente faz bastante ensaios tipo capa de revista, porque a mulher vê atriz, vê modelo, e ela tem vontade de ficar numa foto mais ousada, uma foto mais fora do quadradinho. Então ela me procura pra realizar essas fantasias, esse sonho. Então a gente deixa a mulher com cara de capa de revista. Fiz um ensaio também muito bacana com mulheres que estão em tratamento contra o câncer, estão fazendo quimioterapia por conta do tratamento, perderam o cabelo. Então a gente fez um ensaio super mega artístico, deu um boom na cidade, um boom nas redes sociais, e virou uma exposição fotográfica que a gente pôr um tempo no Shopping Guatemi. Então assim, a gente tem um leque de trabalho. Casamento a gente faz também, evento de 15 anos, a menina de 15 anos quer um super ensaio, quer sentir diva, então a gente faz um book, faz um clipe pra ela passar na festa. Porque o meu estúdio tem essa área verde enorme, então a gente não precisa ficar se preocupando com locação, onde nós vamos fazer a foto. Então é um estúdio que oferece de tudo um pouco, né? Desde a locação da área externa, como a área interna. E a gente tem crescido muito, né? Com o passar do tempo, desde que a gente começou há quase 10 anos atrás, a gente evoluiu muito, eu busco sempre inspirações internacionais, já tenho várias premiações também internacionais, fiz trabalho na Europa, fotografo pra revista, e estou sempre me inovando, eu não me acomodo, não acho que eu estou no 100%, eu sempre busco mais e mais, eu quero sempre oferecer o melhor. Fico aqui com vocês, um beijo, Malu, foi um prazer, sucesso, estamos juntas! Siga-me nas redes sociais, Instagram, arroba Magda Pinheiro Fotógrafa, site www.magdapinheiro.com.br e Facebook, Magda Pinheiro Fotografia. Beijo, gente, tchau!